Opa, falai. Desde que completei 18, era o início de um sonho, mas deu tudo errado. Era pra eu ter emprego, não tretas. Vamos começar com a primeira. Em abril, ou março, entrei no server do Dot, aquele lá que defende adulto pequeno. No início achei que era aquele Dot que desenha furri fofo, mas não era o caso. Então quando eu mandava os meus desenhos lá, tinha um Moj, ou Adin, chamado Shizu, perguntou a minha idade, e tinha 17 na época, antes de completar 18 em maio. Quando falei minha idade, falou que não pareço ter 17 anos, e eu fiquei tipo ué. Então fui no chat de artistas, e perguntei com que idade que pareço com os meus desenhos, alguém falou que Arte não tem idade e aí concordei. Acordei, quando completei 18, eu comecei a desenhar NSFW. A primeira foi Andromeda com a suíte de látex e com peitos à mostra, não é a das melhores mas tá aí. Aí mandei no chat NSFW, e aí veio o Shizu comentar que isso não é NSFW, e fiquei tipo como assim não é NSFW? Argumentei que látex é NSFW e o FDP diz que não. E aí apagou meu post, tomar no cu. Um dia teve um post desse dot defendendo que adulto pequeno existe, isso não existe na vida real. Então pra não aguentar esse boleim que Shizu tava fazendo comigo, zoei adulto pequeno só se for um anão. E aí fui multado kkkkkkkkk. Um cara disse que fui corajoso e aí fui no PV dele dizendo pau no cu do Shizu pois, ele tava zoando o meu traço, e o cara disse que tava passando vergonha. Vergonha ou caralho o cara fala que meu desenho de látex não é NSFW. E aí fui banido. E desde então não desenho mais NSFW. Por falta de vontade e por causa dessa treta. Não sei se peço pra voltar, mas tem uma pessoa que gostou do quis desenho e que eu continue assim. E ainda digo pau no cu do Shizu. Quando eu completei 18, eu criei uma conta NSFW imediatamente e avisei a um Marco que agora tenho 18 anos. Bom ele demorou dois dias pra vir no meu PV e a gente conversou sobre o que passei por ele, e ele então me perdoou. Até me disse que não me odeia, pq reconheci que errei. E então tava seguindo os amigos dele, mas o man não quis aceitar que eu seguisse ele. O Crispian, falei a um Marco sobre isso, e ele disse que não dá pra forçar a ser amigo e que isso era errado. Porra aí achei que tava de cu doce, então tentei seguir, tirava, segui, tirava, segui, tirava, e aí me bloqueou. Fiquei puto, porque é um absurdo isso, não sei se era por causa do meu traço ou não tenho idade suficiente pra isso. E aí veio o Marco no meu PV falar que Crispian tava incomodado e aí queria entender. E aí mandou esse bilhete. E bom aí entendi, só mandei uma desculpa logo depois após ver isso DMV. E desde então Marco nem respondeu minha pergunta sobre os desenhos dele, nem mesmo sobre o art trad que fiz com o Naú. Sei lá pq. Mas ainda posso ver o conteúdo dele de boas. E um plot twist. Ele metiu a idade o tempo todo, achava que ele tinha 23 mas ele tem 19, atualmente. Isso é meio estranho, o cara desenhava muito bem NSFW e ainda era menor. WTF Oi, oi, enquanto eu tava editando o vídeo eu tava cruzando com o Marco e oi o que ele tá falando. Ele não gosta de mim, mas eu tinha mudado, mas me assinou o conteúdo dele com as prints aqui. Então, eu não sei o que fazer, então eu vou deixar quieto. Agora, volta a ver o vídeo aí. Essa é a mais conhecida e o que durou mais. Então, antes disso eu tinha admiração por ele, o walk dele era um ochavote cujo era bem criativo. E no início desse ano eu criei um walk inspirado nele. Ele se chama Pra Vilo, uma lontra ochavote que foi escravizado por ser fanboy e agora faz jumpstiles. Eu ando até fazendo vídeos relacionado a esse backstory e eu queria mostrar pra ele. No finalzinho de abril, eu tinha confessado a ele que gostava mais do och antigo dele por conta das luvas. Mas ele não respondeu M. Eu esperava ele perguntar o porquê disso, mas isso não aconteceu. Então dias depois eu queria que ele respondesse, só que ele agiu passivo-agressivo que ele na vão irá voltar a ser fanboy. Não era nada disso na verdade, eu só queria mostrar meu och pra ele. Então um dia fui usar o och dele de perfil, por conta própria. E dias depois fui entrar no falecido server da AB, e avistei o trine. E aí esse trine ficou louco, me acusou de assédio, sendo que não fiz nada com o menino. Não sei aonde há assédio nisso, e ficou falando que não pode o chamar de fofo. É och? Virou o crime chamar de fofo? E aí me mandou um print do Pedro, falando que não dá ouvidos em quem prefere ele fanboy. E aí ele viu o meu meme, zoando pq fiz um enquete se preferem o och antigo ou novo, e foram três votos no antigo, ele viu isso e disse que dei a ele uma ideia incrível. Eu fiquei animado pq eu fiquei tipo finalmente ele ouviu. Só que no dia seguinte, ele fez uma coisa mais grotesca e desrespeitoso a ele mesmo. Fez um desenho jogando o och antigo dele no lixo. Fiquei decepcionado então decidi criar uma pasta arquivando os desenhos dele pq. Achei aquele desenho uma ameaça que ele ia apagar. Aí ele veio não eu não vou apagar, não tenho orgulho, mas isso não significa que vou apagar. Aí fiquei tudo bem só que no dia seguinte pediu pra eu apagar. Eu não queria apagar, mas tive que fingir que apaguei. Mas eu fiquei com dúvida se é proibido sentir saudade de alguma coisa, e ele mandou eu tomar no cu. Mano, olha que babaquice. Comentem aí quem foi o mais babaca, se foi eu ou o Pedrote. Vasculhando minha pasta do Drive, eu achei esse bilhete. E isso me fez fazer dois desenhos e isso é um problema dele, e é. Eu acho que ele tá sendo babaca não é possível pensei, Aí resolvi fazer aquele vídeo zoando ele que não existe mais, mais tarde vocês entenderão o pq. Antes fiz um bot zoando do absurdo dele, e isso chamou a atenção. E aí, a gente tinha começado a brigar mandando eu superar, mandando tomar no cu. E disse que ia parar, mas antes eu ia publicar esse vídeo, e quando publiquei, Olha, naquele vídeo eu tava zoando do babaquice dele, ele não devia ter me tratado assim, Ele só devia ter me entendido, mas em vez disso veio agir arrogante comigo. E nem tenho mais o vídeo. Apesar de ter formatado o meu celular, o vídeo é lost media pra sempre, olha que ironia hein. E ele foi fazer um post me atacando, botando medo nas pessoas que fiz isso ou fiz aquilo, Eu não cometi crime nenhum, na real ele devia ter deixado isso quieto, eu fiquei mal. Eu tentei contrariar pra que ele apagasse esse post, só que não consegui ter que minha conta NSFW tinha outro nome. Bubsy Viana e ele achou que roubei o sobrenome dele sendo que Viana é um nome comum é, era apenas inspiração. Mas como não deu certo, então o jeito era fazer as pazes e foi assim. Bom, só sei que 5 pessoas me bloquearam. E eu ficava triste com isso, então eu resolvi apagar meu Twitter por 7 dias lá em agosto. E bom, teve um grupo dos caras que queriam resolver essa parada, e finalmente consegui. Foi um alívio pra mim, e bom, reativei meu Twitter dizendo que voltei, Eu e Pedro fizemos as pazes só que fui ver na minha outra conta e ele nem apagou o post me atacando. Então tive que aproveitar pra ver quem me bloqueou e pedir pra eles me desbloquearem. Apenas 3 deram desbloque e infelizmente porque foram 5. Uma delas ainda guardava rancor. Bom, era uma das pessoas que me bloquearam por causa do Pedrote, e eu não queria que ela me bloqueasse, se o Pedrote não fizesse aquele post maldito, porque se fosse nem conheceria. E na época do esposílio do meu amigo Cáxio, ele fez algo pra chamar a atenção dela, cujo não vou entrar em detalhes porque não é o foco dele. A minha parte era que eu estava apenas observando tudo, mas quando vi meus amigos comentando o caso dela, eu tive que contar a eles porque Cáxio fez o mesmo com as dele e tinha dado certo, achando que daria o mesmo é. Não deu certo. E eu tava seguindo a outra conta dela, eu pedi pra ela me desbloquear, e ela me bloqueou na outra conta, me deixando triste e com pensamentos de que ia apagar o Twitter. Bom, eu já contei isso, mas bem. Um dia tava conversando no server, e avistei o Lunatic falando, até a raptor ela segue, então falei do meu caso com ela. E sobre o caso do ataque, eu tava falando como se merecia por ter me bloqueado sem razão na época. Mas, alguém vazou a conversa. Aí foi o desespero. Ela fez o esposed acusando eu e o Lunatic que ficamos putos por um bloco ou algo assim, e eu acordei e fui ter que contar meu lado da história. Meus amigos estavam me apoiando por tudo, menos o server em que estava. Infelizmente fui banido, porque a Adin tava apoiando a raptor. Uma pessoa me atacou, nem tive tempo de responder, então fui tentar pedir desculpas em outra conta. Só que, ela não respondeu. Então não tinha mais o que fazer, a única solução foi, sair do Twitter. Mas, Cachiro veio fazer justiça com as próprias mãos, não sei mais os detalhes, só sei que falou que foram capaciteastas é, feriram meu psicológico. Outro que foi me defender foi o Skik, mostrando que raptor era hipócrita por conta dos NSFW. Raptor chamou o Skik de ridículo, então na minha visão ela não quer perdão e era arrogante. E aí vem o plot twist que a raptor se arrependeu e ela pediu desculpas, dizendo que apagou o post me atacando, ao contrário do Pedro, que continua guardando rancor, eu fiquei aliviado. E bom, aí a treta acabou. Bom, ela me adicionou no Discord e a gente fala pouco. E vou contar uma coisa engraçada. Lembro que a Abby ia fazer um vídeo sobre o Twitter e perguntei a ela o YouTube dela, só que tava indo pro curso, ela ficou puta mas se desculpou e eu nem vi que ela me bloqueou. Que coisa não? Aí fiz essa fanart. E claro, fiz fanart pra raptor, ela achou adorável. E sobre o server que fui banido, infelizmente não consegui voltar porque a Adin ficou de cu doce, arrogante e babaca. E o Twitter? Eu tô usando pouco mas depois desse vídeo espero que não tenha mais treta pelo amor de Deus. Eu não fiz nada de errado.